Olá, eu sou Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. Mas segura aí. Ô, professor, eu não tô ouvindo queimou fundo aqui. Esse que no fim é Iaz. Está a solo de verdade. Até já parci para as minhas festas. O que? O que? Mas está bem. Como não? Se está ser minhado com o mano. Eu não sou fofoqueiro. Aliás, eu não gosto de barulho. Eu não gosto de pifes. Ah, mas quero vos fofocar uma coisa. Eu quero vos fofocar. Ah, para se sacar a saca. Mas já entreguei. Já fofoquei. Eu fofoguei. E semana passada, muitos me chamaram de invejoso, invejoso. Aliás, antes de me chamarem de invejoso, eu trouxe aqui o Iaz. Iaz falou da sua saída da Palete Music. Ele agora abriu Beauty Music. Como é que é? Beauty Music. Eu perguntei os motivos. Ele disse que não, porque ele quer crescer, ele quer evoluir. Mas eu, como sou macaco velho, eu entendo essas coisas. Eu logo descobri que aqui não tem nada a ver com a evolução aqui. A chimoco. Eu farei o chimoco à distância. Eu logo farei o chimoco aqui na área. E as coisas não demoraram a acontecer. A Palete Music organizou o final do facinho. Não convidou. Ele já se convidou. Ah, tem uma bermuda que abandonou. Deu caixa há muito tempo. Ah, senhor Alfredo, você é invejoso. Você gosta de especular. Você gosta de vucu-vucu. Eu não vou atrás dos bifes. Os bifes vêm até a mim. Irmãos, da Palete Music, por sua vez, está agora organizado mais um concerto. Mostra para o Alfredo. Estou fazendo uma pesada de bola, mas como é barulho, eu gosto. Está organizado mais um concerto. Sem a presença do Iasi no cartaz. Mostra rapidamente aí, produção. Ô, Barazza. Está aí. Festival Bambém. Está aí. Estão todos. Estão todos ali. Estão. Até Chiqueto está aí. Onde é que está Iasi? E entro no Anac. Eu sabia. Aqui é a chimoco aqui. Aqui é a chimoco aqui. Embrema Belo. Bem. Eita, Paúito Minuto. Onde é que está Iasi? Quis discutir com mais velhos. Está a ser minhado. Está aí. Mas o bom vai estar na show. Vai estar na festa do show do Fred. Vai estar no show. Iasi, pelo menos vai estar na festa do show do Fred. Está aí mais um minhasso. Segundo minhasso, em menos de uma semana que ele veio ao show do Fred, aos demais programas, anunciar que ele já não está na Paúito. Agora é... É o quê? É o quê? Não! O nome da empresa dele. Future Music. Está aqui. Ah, Fred. Eu fofoquei. Eu sou... Eu sou atento aos sinais. Eu conheço sinais, pai. Eu trabalho com sinais. Não vou distrair o Deus. Está aqui. Ah, chimoco. Ah, chimoco. Irmãos. Ah, chimoco. Ah. Estão a dizer... Ah, mas eu falo chimoco. Eu paro que eu conheço a distância. Ah, chimoco aqui. Segundo show. Organizante. Pela Paúito. Justamente no mês, na semana em que ele está no sergue, já não está lá e não está no cartaz. Alguma coisa não bate bem. Volta para o meu show de aniversário. Pelo menos ele vai estar lá no show. Oh, Yaze. Eu estou a pensar em abrir uma label. Que tal vir? Vai estar na minha festa de aniversário, Yaze. E eu, quando o Zeratino mandou meus cartazes, eu logo vi... Yaze. Está na minha festa de aniversário. Esse puto acho que discutiu com ele logo, é isso daqui. Você não pode discutir com a dama do boss. Não estou a dizer. Não vou discutir com ele logo. Eu sou irmão do boss. Cuidado com mulher. Mulher tem poder. Mulher tem poder.